Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, a gente tá começando aqui a jogar roleplay, espero que vocês curtam Obrigado hein gente, obrigado senhor Bom serviço Galera, a gente tá começando a jogar roleplay, esse moreno aqui é o novo, esse daqui é o Didi E esse daqui é o Jelly Então a gente vai ver o que que sai desse bagulho Pra começar o Jelly já me espancou, tava no chão caído E aí o cara veio me ajudar, tá ligado? Vamos ver o que que a gente faz aqui ó Galera, e se você quiser acessar aí pra jogar com a gente esse roleplay nesse servidor aqui Da rapaziada, muito gente fina, já queria agradecer aí o First e a rapaziada pela recepção que eles tiveram com a gente Mano, o Discord deles vão tá aí na descrição, então vocês acessam lá Vai ter todas as regras, tudo certinho, o que vocês precisam fazer e tudo mais Aí vocês entram lá e vêm jogar com a gente Demorou? Vídeo! Vamos lá, vamos fazer o nosso personagem aqui bonitinho Vamos fazer um personagem bem bonitinho Vamos tirar a barba né véi Ok, sem barba, cabelo do peito Cabelo do peito? Não, sem cabelo do peito Cor de pele, envelhecimento, mancha, maquiagem, olhos Ó, os olhinhos aqui ó, os olhinhos ficou bons Os olhinhos ficou bons Rosto Nossa, eu tô muito traveco véi É, cabelo, vamos fazer um cabelo mais da hora que eu não gostei desse cabelo aqui não Não casou com o meu personagem Quero cabelo estilo da Madalena Ah, eu esqueci de falar pra vocês galera O meu nome nesse jogo é Madalena Madalena Barbosa Olha aqui, aqui ficou parecendo a Madalena hein Moreninha, cabelo aqui e tal Beleza, fechou Ah, ok, só tem isso? Ah, tem uma maquiagem aqui, mano Vamos pegar uma maquiagenzinha básica Ó, um blush A cor de pele tá... O dia da igreja A cor de pele tá bugado de novo aqui É, então era o único que eu tava querendo trocar Ah, é isso mesmo, tá bugado com a cor de pele Vamos ver aqui, cabelo no peito Nossa, o DJ tá branco mesmo Ah, é isso então, agora tá trocando Ovelhecimento Oi amor, como é que eu tô ficando, meu bebê? Cadê o... quem que é o DJ aí? Esses aqui, cara Meu Deus, nossa, você tá lindo demais Galera, pra quem não sabe, eu e o DJ a gente é casado, tá? Vamos bater na gente, a gente tá precisando Pô, eu sou o Henrique Barbosa, cara, você quer o quê? Olha esse nome, Henrique Barbosa Eu sou a Madalena Barbosa Então, a gente se combina, pô Mano, é que você devolveu meu dinheiro, né mano? Devolveu, valeu Maquiagem, não quero, olho Eu vou ficar com o seu dinheiro, pô Nossa, agora eu preciso trocar de roupa Porque eu tô bem traveco, né velho? Quanto de dinheiro vocês têm ainda? Eu tenho 850 ainda O jeito é de maquiagem Qual o problema? Ele tá de batom e blush, mano Qual é o problema? Não tô entendendo Nossa, Henrique Barbosa tá linda Tá linda, amiga, tá linda Ô, na moral, velho O Zé lhe zoando pra caramba O cara me revivendo ali, mano Na moral O Zé lhe não vai durar uma semana nesse bagulho, velho Mano, eu chorei de rir Não deu pra controlar Galera, na moral Comenta quantos dias você acha que o Gery vai ficar aqui sem ser preso, mano Eu acho que uma semana é muito ainda, mano Nossa, ele é o Henrique Barbosa Que delícia Ah, uma parada Exemplo, vocês foram algemados E vocês não podem correr a partir do momento que vocês estão algemados, tá ligado? Tá, Henrique Barbosa Isso aqui vai ser Henrique Barbosa, beleza? Eu tô até vendo que vocês vão ser os três treinadinhas Jamais, senhor Que isso, cara A gente já tem até um policial corrupto Eu não posso ser gordo, não? Ô, Vini Eu não posso ser gordo, não Que isso? Pode ser, mano Aonde, então? Bota o barriga Meu Deus, velho Tá bom Olha lá, o Didi O Didi tá gordinho, ó Tá, pô Aí, Nova É, tem que fazer isso pra eu ser a esposa Hã? 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 Mozão, e aí, mozão? E aí, mozão? Olha lá, ela dançando, ele tá dançando Ai, tô pronto É, mozão? Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo A Madalena, a Madalena O que que você tá fazendo? Ah, você tá apaixona por mim Que isso, Madalena? Madalena, eu te amo, Madalena Olha o Gelli Para a animação Vamos lá, não faz a roupa Ah, Gelli, tô de brincadeira Não, o Gelli tá muito feio, mano Pelo amor de Deus, na moral É sério, mas você vai ficar assim? Por que? Que vocês tão falando que eu sou feio Não, nada não, pô Vem a Madalena Chega teu macho, Madalena Madalena, corra aqui Pô, toda hora pra sair desse negócio aqui É ruim pra caramba Bora, Madalena Pera Vamos, Madalena Vamos, Madalena Vamos, Madalena Vai do outro lado a porta Caraca, mano Ah, ela tá chorando Chorei demais, velho Meu Deus do caralho Nossa, eu também, velho Estava chorando demais Bem, galera Agora a gente vai lá trocar de roupa, mano A gente tá com a roupa inicial ainda Meu Deus Não, eu tô parecendo um Traveca Até o cara tava me zoando Já valeu já, mano O meu mozão ainda tentou me defender Nossa, eu fiquei até feliz Fiquei demais, velho Você é louco Não, porque você é meio Você é meio barbeiro, cara Sei lá Pô, eu gastei até pouco dinheiro, mano Com as modificações Agora tem que achar uma roupa Pra Henrique Barbosa, hein Tem umas roupas loucas aí, Didi Tudo esse estímulo aí Vai ficar da hora Ai, já tô até com medo De ficar perto do Gelli Porque ele vai me matar de novo Ah, aqui é simples É só ficar tentando o prazo Chapéu Como é que faz mesmo? É cá, aqui? A gente não te aparece sozinho, né, mano? Camiseta Mas não tem coisa de mulher, mano Camisa Não é o mesmo esquema não, Nova? Que botar pro lado? Ih, é, mano Mas tá tudo Ô, pô O servidor tá bugadão, mano O quê? Ah, as camisas não aparecem, pô A camisa branca Tipo, a camisa branca Tá sobre a forma É, é bugado isso aí Isso é, tipo É do mod Do negócio assim Ô, Nova Que eu acho que aqui Não vai rolar pra mim, não, mano Aqui é masculino, pô Preciso de um feminino É O que tem a ver? Não tem nada a ver, mano Aqui não tem, mano Oi, uma zoológica de óleo É a mesma coisa É a mesma coisa Não tem É tudo a mesma coisa É tudo misturado Você tem que procurar aí Roupa de roupa Ah, mano Que isso Você vai procurando É, infelizmente é assim Não é só aqui, mano Olha, esse Henrique Barbosa Ficou bom, esse Ah, eu sou um estilista Vocês tem que ir trocando aí Tipo, a jaqueta que você colocar É, tem que trocar a camiseta Pra não ficar bugado Não ficar uma bugando Deixa eu botar A minha no tarim Ah, essa jaqueta agora apareceu Mão Como é que eu tiro a minha camiseta? Porque a minha Eu sou um cara Que não tem um monte, cara Tem que ir trocando a camiseta Ou a jaqueta Até desbugar E achar uma certa Ué, tem isso? O kit que funciona? É isso? Tem, tem meio que isso Mas olha o meu Tá tudo travado Tudo bugado, mano Eu vou botar na de mão Não, mas Mano, eu tô muito traveco, velho Que isso Eu tô muito traveco, na moral Olha Henrique, olha Henrique Que boa bola Ah, eu vou ser desativado Cara, eu sou maior que meu marido, mano Como assim, velho? Eu sou maior Cara, eu sou maior que meu marido, né Moral, me fudendo, velho Eu sou de chapeuzinho do Chaves, mano Henrique Barbosa é sinistro, filho Eu sou aquele estilozão, tá ligado? Tá tudo bugado, mano Que porcaria Troca a camiseta Troca a camiseta Você tá tocando sem parar, meu filho Mas não acho Olha o Henrique Barbosa, filho Meu Deus Olha o Henrique Barbosa Aquele estilo que você acha Aquele estilo que você acha Que tá na moto, tá ligado? Não tem como eu vender Essa camiseta branca Ou tirar essa porcaria Tem, é só você ir clicando Na camiseta Uma hora você tira ela Não, mas ela não sai, ué Tu clica em todas, Novak Olha isso Ixi, velho Sei lá, então Eu tô muito bugado Esse chapéu é muito feio Troca de chapéu Troca de chapéu Ah, você tá botando um brinquinho Olha O Henrique Barbosa Tem um brinquinho, mano Olha o sapato do vinho As pernas Ah, apenas de suas saltas Nossa senhora Posso ficar na sandalinha De sandalinha, mano Não Coloca um salto alto aí Mas aí eu vou ficar mais alto Que meu marido, mano Aí, galera Nossa, que coisa feia Eu vou bancar o Carpira, beleza? Olha o Carpira Olha o senhor Olha o senhor O que você tá precisando? Usa a botina Usa uma bota assim Aí, ó O Henrique Barbosa Tá ficando bonito Henrique Barbosa, hein Ih, relógio nem adianta botar, né Ah, esse aí Volta, 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 Vinho Volta, volta Ô, Gelli Para de me empurrar, mano Esse aí, ó Que da hora Não vou nem falar nada, né, não Pelo amor de Deus, mano É, melhor do que... Aqui, aqui Olha o tamanho do meu pé, velho Olha esse pé de homem do caralho Nossa, que mulher bonita, sou Obrigado, senhor Pô, é uma honra Com o quê? Só muda aqui o meu... Já que você tá da hora demais, cara Acho que eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi Eu ouvi o quê? Foto pra thumbnail Sai da thumbnail aí, Vinho Sai da thumbnail aí Nossa, que... Sem educação? Esse cabelinho tá muito maneiro Ah, esse aqui é legal Como é que tira esse número de cima, mano? Aí, ô, Gigi Tá vendo que sua mão tá bugada? Vai, procura a opção em mão E vai trocando E vai trocando Opção mão Aí, aí, ó Desbugou Mas a sua mão desapareceu Volta Oi, senhor guarda Oi, senhor guarda Tudo bom, senhor? Eu acho que vou ficar... Pô, eu queria botar uma parada aí Nossa, a gente é bonita aqui dentro Ah, acho que o cara vai ficar ali Guarda, o senhor é muito bonito, sabe? E é seu guarda Eu preciso tirar minha farda Se eu quero zoar com vocês Eu preciso tirar minha farda Não, seu guarda Não tira essa farda não, seu guarda Nossa, senhor guarda Que calareca bonita, Su O Gigi não sabe o que ele quer da vida, mano Pelo amor de Deus Calma, eu tô achando aqui Chega, vambora Nossa, eu tô... Não, eu tô muito gata, mozão Tô gata, não tô? Olha pra mim Ah, linda, você tá linda Calma, gente Só uma calça aqui adequada pro Henrique Barbosa Eu quero tirar uma foto de todo mundo junto, mano Morri Nossa, você jogou na frente do carro, velho Meu Deus, gente, você não fez isso Acabamos de presenciar um assassinato aqui Alô, senhor? Senhor, o senhor tá bom, hein, senhor? O senhor tá me ouvindo? Não, eu tô morrendo Eita, agora eu achei, mano Henrique Barbosa O senhor tá assistindo alguma coisa? Tá assistindo alguma dor? Me ajuda, por favor Esse senhor, esse senhor Esse policial aqui é meio inútil, ele não faz nada Eu não sou o Samu, eu sou um policial Eu prendo as pessoas Não, tipo... Mas e aí, galera? Eu tô aqui, morri? É isso mesmo? Não, tem que esperar o cara vir Tem que esperar o Samu Vou esperar dar o tempo pra você renascer É cinco minutos, hein, pro Samu vir atender, mano Como é que você chamou o Samu, mano? Aperta o K, telefone Reparar veículo, telefone, trocar veículo Eu queria fazer alguma coisa, mano Eu queria ser alguém na vida Mori, galera Mano, o difícil é porque eu não consigo sair do botão aqui, mano Eu aperto o K e ele não sai, mano Agora sim, rapaziada Aperta o de apagar, ô Ah, é verdade, o de apagar Verdade Meio calça dígica, perna Ah, não, agora ficou top Pô, eu queria tirar uma foto da US4 aqui, véi Vai, vamos lá, vamos lá Caralho, ó, amei o amor Meu amor, que coisa mais linda Ligou pro Samu, mano? Ligou pro Samu? Ligue, hein, mas acho que ele não tá mais sem serviço Ihhh, valeu, gente, abraço Ai, agora eu vou ter que esperar o K e ele morrer Telefone Mas tem que esperar o K e ele morrer Eu morrer de largar do zero, sem nada Samu Não, 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 não Você vai perder seu dinheiro, só isso Então falar nisso, apertar o K e o dinheiro que você tem Nossa, o Samu está gravando Telefone, é... Corrência Meus contatos Não Pessoa Ai, cacildo Atropelada Por favor Chamou o Samu já, mano? Rápido E aperta o tab Aperta o tab pra enviar Aperta o tab pra enviar Se vocês precisarem chamar a polícia Alguém assaltar vocês Aperta o K também Telefone Aí vai tá lá, tipo, tua lista de serviço Lá Chameu e chamou Amigo Por que que você deu Se vacila, amigo? Eu tô morrendo Ai, Guilherme Ai, meu Deus do céu Passa por cima dele, senhor Passa por cima dele, senhor Oi Oi Não vai sair Você vai ter que se prender Não, eu só tô querendo oferecer meu programa Ai Nossa, senhor Por quê? Por quê? Eu sou um desempregado Eu quero trabalhar, mano Eu quero ser desempregado Eu quero depender do meu marido E falar nisso Quando vocês estão Tem gente que leva a sério Quando vocês estão no chão Ficam cair desse jeito Você tá inconsciente Então você não fala Não fala Porque a história é a risca O Gelli vai ficar sem falar? Mentira Deixa ele no chão Deixa ele no chão Deixa ele no chão Meu amigo Você tá quase morrendo Tem que agir Oh, Didi Isso aqui é uma história Você tem que agir De conforme Né A história Então Tô agindo Amigo Eu acho que você não foi atropelado Você tá bem Você tá bem Eu acho que é isso Ai, mano Eu acho que eu tô morrendo Eu acho que eu tô morrendo Eu quero tirar uma foto Nós quase tudo junto aqui, mano Vai ser da hora Ixi Amigo, por favor, amigo Não durma Por favor, amigo Não durma, cara Não durma Por favor, Samor Ele foi vítima de um atropelamento Alô, senhor Obrigado, senhor O que o senhor está fazendo O senhor está ajudando Nosso amigo, senhor Qual é o senhor? Qual é o seu nome, senhor? Qual é o seu nome, senhor? Nossa, muito obrigado Você me trouxe de volta A vida, senhor Meu Deus, cara Ficou bom Estupremente O senhor Senhor Muito obrigado, senhor Você é muito legal Muito obrigado Nossa Vamos lá Vamos lá pra comprar comida pra você O cara é mó sem educação Ele não conversa Não faz nada, tá ligado? Tchau, muito obrigado Para o senhor Para a minha vida Para de gritar Para de gritar, mano Um desgraço Ele ouviu, mano Que sorriso Esse é furo Vambora, vambora Tá lindo, tá lindo Vambora Tá lindo Eu vou na frente Porque eu chamo a dama Na real, você tem que ir atrás, né? Seu maior, tem que ir na frente Que não é assim Se você vai na frente com o policial Ah, é pra trocar a machada dele, né? Pra trocar a machada dele Ainda apagou na calcinha ainda As pernona aberta ali, né, velho? Peraí Tô Ó o Samu Quanto atropelou vocês Oi, Samu Oi, Samu Que foi, meu querido? Falou, Samu Vai vir jantar com a gente, Samu Alô Ô, você tá ali Tipo, em questão O Samu tá errado O Samu anda com o Fire Anda com a ambulância Não, mas o outro Também que me reviveu Também tava uma farsa É, é Não, mas ele fez Ele desenvolveu o RP Ele falou que estava de serviço E eu conheço, entendeu? E o policial Vamos no morro pegar rego? Que isso Que isso Respeita essa mulher Você tá na frente da tua mulher Eu sou Henrique Barbosa Não, depois eu vou tirar a farda lá E a gente vai subir lá no morrão Que isso Eu sou uma mulher de família Vou trabalhar Preciso sustentar minha família A gente tá indo mesmo? É, comprar comida Comprar comida Comprar comida Comprecei que a gente ia trabalhar Mas tudo bem Não, vamos comprar comida E de lá Vocês escolhem um emprego Tá bom Beleza Será que se eu virar policial Vai ficar da hora Com essa fardona assim, ó? Acho que o policial Deve ser bem sem graça Nesse jogo, né não? Não Tem muita coisa pra fazer? Ou bombeiro, mano Bombeiro não Samu Samu Vocês querem virar Samu? Não sei, mano Ou Samu Samu é meio Eu acho meio monótono É Chegamos Eu sou Henrique Barbosa Tem que ser É Ô meu macho Você tá Tá muito longe da sua esposa Eu não tô gostando disso não Vocês podem se envolver Vocês podem se envolver no tráfico Aí em casa a gente vai conversar, hein? É, eu vou comer então, galera Ó, a gente tem que comer Que isso, mano? 20 e quanto de churrasco? Que que é isso, irmão? Eu compro limonada e sanduíche, viu? Eu acho melhor Aí vai de vocês Que que vocês querem comer Limonada 14 e quanto a limonada Que é isso, mano? Ah, qualquer 12, caramba Cês sabem Copo de limonada feito na hora Vou tomar uma Coca-Cola, né, mano? Aperta o que? Bota pro lado? Digita a quantidade que você quer E aperta a tab Que que você toma, mano? Você come Você pega limonada e o que? Não, não, mãe Cadê sanduíche? Tá Cadê sanduíche? Aí tipo assim Eu vou tomar É mais baratinho Que isso? Vocês podem comprar Red Bull e churrasco Red Bull e churrasco O suco de laranja é 8 reais, mano É bem melhor Vou comprar um suco de laranja Tipo, pode ser suco de laranja É que cada um faz um tipo de efeito Tipo, na barrinha Pode abaixar um pouquinho só Um pode abaixar tudo A gente é saudade Então a gente vai comprar também Uma garrafa d'água Vou comprar sanduíche Água abaixa quase nada Não é mesmo? Pacote com 3 milidades Pão francês fresco Vou comprar um pão francês Porque eu sou Pão francês, né, cara Mas peraí Pizza? Nossa, pizza é caro, mano E agora? Como é que eu como? Como é que eu como? Vou comprar um churrasco, mano Como é que come agora? Aperta o carro Aí vai em inventário Procure em inventário aí Inventário Aí vai aparecer limonada e sanduíche Vocês clicam na limonada Deixa eu ver Pão francês Nossa, é superficial Aí aperta Aperta o de apagar O botão, o backspace Aí volta e come Brinque Beleza Vou tomar um suco de laranja Tomei Não come tudo não Olha a barrinha de vocês Se diminuiu Caraca, o suco de laranja é muito bom, véi Nossa, que delícia Nossa, vai ter que comprar isso Acho que o churrasco não vale a pena comer Nossa, vou comprar suco de laranja, mano Vale a pena, vale a pena Ó, uma parada pra vocês aí Não tem o page up É... Tá vendo do lado direito Inferior? Tá normal? Aí se vocês apertar Fica alto Sussurro e normal Tipo assim É a distância Entendeu? Que vocês estão falando Sussurro é só pra pessoa Que tá do seu lado Normal é tipo Ah, deixa normal mesmo Deixa normal Aí alto é tipo Gritando Sabe? Ah, que fungele Vou comprar aqui Mais uma Coca-Cola Só pra deixar Armazenado, né? E vou comprar O que é? Um donut? É, um donutzinho Donut, donut Não fala assim com meu marido, hein? Eu ia lá A gente vai resolver isso aqui no soco Aqui fora Tipo, quem que vai dirigir mais aí? Você não sei Quem tiver carro É porque tipo assim Aí eu consigo pagar uma habilitação pra vocês Eu sei Eu quero ser um empreiteiro de sucesso E comprar uma Ferrari em breve Porque tipo assim Vocês precisam Alguém vai Não, eu vou trabalhar Eu vou me sustentar Não adianta me comprar Eu não sou fácil assim Já tem o marido Eu acho que é o seguinte Eu acho que é o seguinte Eu e o Vini somos casados Somos casados Ei, quem quer tirar a habilitação? O Gelli é nosso filho Eu tô achando também Ele tá vestido igual um retardado mental Tá ligado? A criança mesmo Eu e o Vini Quem que é de tirar a habilitação? Eu, eu, eu Não, não, não Gelli não, Gelli não Só dá pra eu pagar uma habilitação, velho Não, eu quero Não, não, não Eu prefiro me sustentar Tem que passar É meio complicado de passar na minha Não, eu quero trabalhar Eu quero, por favor Então vamos deixar do jeito que tá A gente trabalha Ele depois cheguei a habilitação É, mano, vamos trabalhar Fazer a história Ah, é que Tá, beleza Não, não, não Vem comprar Não vem me comprar não Que eu não sou putinho, hein Por favor, me respeita Me respeita, senhor novo Que isso Ô, você tá achando que você é quem? Só que você é um policial? É Você convence as pessoas com o que você tem? O carro não custa caro, né? Dá pra comprar carro Olha que não dá pra apontar ela, velho Eu não sei o gordo do carro Leva a gente pra escolher emprego Eu não sei nada Tipo, eu vim 3 jogando de policial aqui, tá ligado? Entendi Já entrou sendo policial Ah, mas é um policial meio estranho Que rouba as pessoas e rouba carro e tal Mas rouba as pessoas Vai ser do meio Não, o carro tava largado Nossa, o Brasil não está ferrado o suficiente Esse cara realmente, ele é tipo Ele faz o real life, tá ligado? Ele realmente é, né? Real life mesmo É, real life mesmo Ele segue a linha Vou roubar mesmo Não tô nem aí Imagina político nesse jogo, mano Pelo amor de Deus Nem tudo precisa ser seguido É exatamente assim Os pensam Exatamente assim Agora a gente vai conseguir o nosso emprego É isso? É Vamos lá Então galera, agora a gente vai escolher qual vai ser a nossa profissão dentro do jogo Boa É aí dentro, em cima? Pô, esse policial não tem bons modos mesmo, né? Não, nenhum Não abre a porta com as leis Olha o gel, mano Eu vou dar uma paulada nesse vagabundo O gel é bom agressivo, mano Eu empurro o que eu quiser Aí, o que vocês vão trabalhar, seus vagabundos? Nossa, eu vou ser minerador de diamante, velho Vou ficar rico Eu também Vou ser pescador Então, a partir daqui vocês vão ter que se virar porque eu não sei como que faz Eu vou ser motorista de Uber, hein, mano? Ou não O mecânico, mano Eu sei que o diamante tem que ir lá em cima, pegar o diamante Deixa eu ver onde tá a marcação de diamante Não, mas eu não sou muito mecânico O que o farmacêutico faz? Nada, nada de interessante Farmacêutico trabalha na... Tem que... Ah, é mesmo O inventário Vocês tem que ir lá na academia Pra malhar pro inventário de vocês Tipo assim, farmacêutico Aparece pra você ir pegar um pacote Você pega o pacote Aí vai aparecer outro negócio pra você fazer a entrega, entendeu? Eu não sou farmacêutico, eu sou entregador de... Seu aviãozinho Eu sou transportador de valores Eu sou tipo entregador, mano Mano, na moral, cara, o Henrique Barbosa tem muita cara de motorista de ônibus, mano, na moral Aí tá vendo? Ó, no inventário Mano, pra ser motorista hoje em dia, a gente vai ter que tirar a carta e comprar um carro, tá ligado? Tipo de Uber, pelo menos vai ter que comprar um carro, aí vai ser mais difícil, mano É, e se você for pescador, então? Ah, mas você não vai fazer o quê? Vai ficar vendendo peixe na barraquinha do tio Zé ali, mano? Tá tirando Eu não tô achando diamante Transportador de valores E agora eu tô na dúvida A farmacêutica... Ele não para quieto, mano Não, ele não sabe o que ele quer, mano Aí ele apaga o menu, tá ligado? Hã? Desenvolvido Acho que eu acho que eu tô desempregado mesmo, cara Ah, cara, eu vou ser mecânico, velho Na moral, eu queria ser bandido, tá ligado? Mas não dá Vamos ler mecânico, né? Sou mecânico, mano Eu tô nem aí, já é Eu não sou mecânico? Isso é eu, cara Eu sou mecânico Eu sou mecânico Outspice, então Eu vou ser lenhador, mano Ferrou Depois, se a gente quiser, é novo Que a gente pode voltar aqui E botar como desempregado, né? Pode, pode Aí você... Tá, vamos ver Eu só não entendi Aonde tá a marcação dos lugares Que eu não tô achando Tipo, lenhador, diamante Opa, desculpa, senhor Nossa, senhora Oi, carro legal Oi, carro legal Vem, meu querido Vem cá trocar uma ideia com nós Tá, vai lá O que eu faço agora, mano? Agora é vocês aí Peraí que eu tô ouvindo o cara aqui Pega o carro ali E se vir Cara, beleza Beleza Mano, o que eu faço agora? Eu sou mecânico, e aí? Tá tudo bem, cara Eu não sei Acho que você tem que comprar o kit lá de mecânico E ficar esperando algum chamado chegar aí na sua telinha Eu vou finalizar o vídeo por aqui Se vocês gostarem Eu trago mais Deixa like pra eu saber se vocês gostaram, mano Um beijo pra vocês E é nóis Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor Seja o dedão no like E é nóis Woo